A síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid está relatada desde o início da pandemia, não só no Brasil, mas em outros países, mas ela não houve aumento da incidência dela, nem com a segunda onda e nem nesse último, agora, nos meses de janeiro, fevereiro e março. O que a sociedade goiana de pediatria tem até agora de registro, são registros pequenos de internação, de agravamento, de mortes? O que a gente tem até agora para a gente poder passar isso para os pais? Inclusive, o que a sociedade brasileira de pediatria publicou há uns dois meses, comparando os anos de 2021 com 2020, foi, inclusive, um leve declínio dos casos em criança. Isso está documentado, provavelmente, pelas medidas sociais, né? O uso de máscara, a higiene, que no início do ano de 2020, ainda não era 100% adaptado às crianças. Nesses casos, infelizmente, em que as crianças perderam a vida, né? Para consequências da Covid, já se sabe se eram crianças que tinham alguma comorbidade, algum problema cardíaco ou algum histórico, algum fator genético que influenciou nisso, Ana Márcia, ou não? É porque realmente a doença evoluiu rapidamente, agravou e como é que foi? É, na verdade, não é nem a doença que evoluiu. Esses dois casos, dos quais eu sei que foram realmente comprovados, que as crianças tinham um contato prévio de... A menina de três anos, ela tinha tido Covid há 38 dias. O menino, há menos tempo, em torno de quatro semanas. Já não era mais da doença, era do sistema imunológico. É uma síndrome inflamatória, tipo o Kavazak, Kavazak-like, mas é rara, ainda é considerada rara e não está tendo aumento do número desses casos de SINP, que a gente chama. Mas é claro que a família tem que ficar de olho quando a criança tem sintomas mesmo que leves de Covid. É isso que eu ia te perguntar. Então, o que fazer, né? O que a família fazer? Porque, assim, o que a gente percebe muitas vezes, às vezes é até uma orientação do próprio médico, porque acaba não evoluindo. Na maioria dos casos, é claro, né, gente? A gente não pode apagar um caso, uma morte já representa muito, infelizmente. Mas, assim, como não evolui muito, normalmente dá uma dipirona, dá um remedinho para conter a febre e fica vigiando. Mas tem que procurar um profissional. Já tem que ir fazendo todos os cuidados, né, para evitar isso, que se agrave e tenha depois as consequências, outras síndromes dessa doença. É, inclusive o adulto também, não só a criança e o adolescente. Teve Covid, os sintomas foram leves, não abandone o tratamento. Continue indo regularmente em um médico da sua confiança para acompanhar isso, porque adultos também têm casos de fenômenos tromboembólicos que podem causar morte um mês, dois meses após Covid. Agora, a questão é, né, se a criança não apresentar nenhum sintoma. Então, por exemplo, ah, eu não sei se o meu filho tem, se não tem, se está, se não está. Ou seja, percebeu ele que tem um caso na família, já começa a cuidar dessa criança também, né? Porque, às vezes, ela não está apresentando sintomas, mas ela está com a doença. É, e se ela não apresentar sintomas, mas houve casos positivos na família, acompanhar essa criança durante um ou dois meses, porque a síndrome inflamatória, ela sempre vem com febre. Então, se aí um mês depois que a família toda teve Covid, a criança não teve sintoma nenhum, mas agora ela aparece com febre, não negligenciar esses sintomas, procurar auxílio médico. Tá, e outra coisa, a criança, ela transmite do mesmo jeito. O fato da criança, às vezes, não apresentar ou não agravar, isso não tira dela aquela transmissão do vírus, né? Os portadores assintomáticos têm uma carga viral menor. Então, sejam crianças ou adultos, se eu estou assintomática, a minha carga viral para transmissão é menor, é em torno de 5%. Nesse ponto, as crianças transmitem menos, porque elas são mais pouco sintomáticas quando não assintomáticas.